Chegamos na parte 2, se tem dicas, truques e funções do Redmi 12C, ó, na parte 1 mostrei coisa muito bacana, mas na parte 2 tem muitas coisas que eu ainda preciso te falar que, ó, se você não aprender isso, vai ficar pra trás de como utilizar o seu aparelho, então bora lá. Já quero aqui começar te mostrando, ó, como é que você consegue fazer isso aqui, ó. Toda vez que eu bloqueio e desbloqueio aqui a parte inicial da tela, você vê que muda a imagem que aparece. Vou te mostrar como é que você consegue fazer isso também. Ó, você vem aqui em configurações e procura aqui dentro de tela de bloqueio por essa opção bem aqui, ó, carrossel de plano de fundo. Quando você clica nela, você vem aqui em ativar, vem nessa área aqui de mix, e você aqui consegue fazer as configurações para, né, o tempo de que você vai querer que as imagens mudem. Embora o meu esteja 2, você consegue perceber ali que quando eu bloqueio e desbloqueio novamente, normalmente a primeira imagem só que aparece, ela não aparece de novo, né? Não sei por que isso está acontecendo, mas você consegue fazer uma modificação nas imagens, o quanto de vezes ela, para ela aparecer. Se eu colocar aqui em permitir também as imagens, eu tenho umas imagens aqui do canal, eu posso também utilizar algumas delas para ficar aqui no formato de plano de fundo. Agora eu quero te mostrar uma das funções fenomenais para você que quer abrir partes que normalmente não é possível você mexer aqui dentro do Redmi 12C, que é você se tornando um desenvolvedor. Para você fazer isso, você vem aqui em sobre o telefone, e temos bem aqui, ó, a versão da MIUI. Clica nela algumas vezes. No meu, olha só a mensagem que está aparecendo. Não é necessário, porque eu já sou um desenvolvedor. Para você, não vai aparecer isso, você fica clicando até que essa mensagem apareça. Depois que você fizer isso, você vai ter uma função diferente. Aqui dentro de configurações adicionais, quando eu venho aqui agora, eu tenho essa opção aqui, opções do desenvolvedor. Se você olhar o seu aparelho antes de fazer aquele procedimento, esta função, ela não aparece, e aqui tem muita coisa para mexer, mas eu te aconselho a mexer somente, se sabe, mexer realmente em cada função dessa, né? Para acabar não desconfigurando o aparelho de uma maneira indesejada, mas já é legal você saber que isso é possível. Outra coisa que é legal, imagina você assim, deixar o celular paradinho, e quando você pega ele, a tela já acende sem você apertar nada. Isso é possível de fazer aqui também no Redmi 12C. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui dentro de configurações, novamente, só que agora em tela de bloqueio, e aqui dentro de tela de bloqueio, vai ter essa opção bem aqui, levantar para ligar a tela. Então, está aqui paradinho, agora eu vou aqui pegar a tela, você vai ver, sozinho, ele já acendeu, não apertei em nada, simplesmente por ter ativado essa função, e você pode deixar ativado aí no seu também. Tudo muito legal, mas sinceramente, você tem um celular bacana, cheio de funções legais e dá mole, de ainda não ter deixado o seu like nesse vídeo, que está te ajudando a aprender a utilizar o aparelho ISO. Isso não pode, né? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal, eu sou novo por aqui, para não perder os novos conteúdos que eu trago, não somente de Redmi 12C, mas de muitos outros produtos eletrônicos. Já fez tudinho? Maravilha, então vamos continuar. Agora eu quero te mostrar como você consegue gravar a tela do aparelho, né? Vai que você precisa, por algum motivo, mostrar algo para alguém que está aqui na tela, e assim ela ter o acesso, ou você mesmo ter o acesso depois. É muito simples, você rola aqui para baixo, que tem essa opção bem aqui, ó, gravador de tela. Você clica em cima, aparece essas opções aqui para a gente, quando a gente aperta aqui no botão vermelhinho, ele começa a gravação, só apertando vermelhinho de novo, que ele vai parar a gravação. Deixa eu apertar aqui, ó, agora foi. E assim, quando vem essa notificação, você clica em cima, você vem aqui para a área ao qual você gravou ali o videozinho rapidinho da tela do seu aparelho. Isso é algo bem legal, dá para você utilizar aí da maneira que você quiser, se você quiser entrar naquela área novamente, é só vir nesse ícone bem aqui, ó, que é o ícone da pasta, que vai aparecer tudo que foi gravado, e esse outro você consegue aqui modificar as configurações. É legal até se dizer, né, sempre fique dando uma olhada nessa área aqui de resolução, caso uma dê algum problema, você modifica para a outra, que assim vai funcionar tranquilamente, posso melhorar a qualidade do vídeo, isso é legal também de se dizer, e você pode aí fazer as modificações, e tem outras coisas aqui que eu não quero entrar em tanto detalhe, mas você pode mexer depois aqui no seu Redmi 12C. Falando aqui até em funcionalidades que aparecem quando a gente rola para baixo, é legal de se falar também para você que nós temos essa opção aqui de editar. Clique em cima dela no seu aparelho, que você vai ver que tem algumas funcionalidades que normalmente não apareceria. Olha só, aqui no meu ele pararia em localização, só que eu tenho, por exemplo, como utilizar o digitalizador, e colocar para aparecer aqui no celular normalmente, então é só eu segurar e arrastar, olha só o Google Play aqui também, pagar com o Google, eu posso colocar aqui na frente também, e quando eu coloco agora em concluído, perceba que eu não tenho mais só duas abas, eu tenho três aparecendo aqui também, o digitalizador, e aqui na outra o Google Play, e assim então você consegue utilizar essas funcionalidades que ficavam ocultas para você. Quero te mostrar agora também uma outra funcionalidade, para você não ficar queimando tanto os seus olhos, mostrei outras na parte 1, bem legais, recomendo você ver, e aqui eu quero te mostrar mais uma delas, que é essa função bem aqui, brilho automático. Eliseu, para que serve essa função de brilho automático? Você está vendo que de forma bem suave o celular diminui o brilho, eu vou colocar aqui no máximo, vou desbloquear, vou voltar aqui, e vou vir aqui novamente, eu vou colocar agora aqui no brilho automático, ativar novamente para você ver realmente acontecendo a modificação. O que o aparelho faz? Ele vê, ele reconhece a luminosidade do ambiente, e assim ele traz o brilho que é necessário para os seus olhos, não mais e nem menos, realmente aquilo que é necessário para você não ficar forçando tanto a sua vista pelo ambiente ao qual você está. Então essa função acaba facilitando demais, porque você força menos a sua vista, já com o aparelho te dando a quantidade de brilho necessária para você. Agora eu quero te mostrar como você consegue também aumentar as letras, isso também facilita na visão, não é verdade? E para você fazer isso, você vem aqui em tela, e aqui dentro de tela nós temos essa opção aqui, o tamanho do texto, e você vê que está em P, seria provavelmente P de pequeno, e eu posso só colocar até aqui no máximo, a bolinha azul está aqui, ela vai vir para cá agora. Demora às vezes para ocorrer, como você acabou de ver, para realmente de fato acontecer, então espera um pouquinho, que aí depois acontece, você vai ver agora a tela aumentando, olha como aumentou, ficou bem maior, né? Então assim você consegue fazer o nivelamento, vou deixar no formato normal, o tamanho das letras no dispositivo. E se você curte ficar baixando coisas e saber em tempo real como é que está sendo a utilização do seu aparelho em relação à internet, se é do dados móveis ou do Wi-Fi, é possível também a gente fazer a configuração disso para aparecer para a gente. E para isso você vem novamente aqui dentro de tela, e depois você procura por barra de status, essa opção bem aqui. Aí aqui nós temos essa funcionalidade que está bem aqui, mostrar velocidade de conexão. Deixa ativado, você vê que agora está aqui, 0,0 Kbytes, porque eu não estou utilizando praticamente nada de internet, né? Eu vou entrar aqui no Google, não vou fazer nada nele, é só para realmente fazer um carregamento rápido, de qualquer coisinha que aparecer aqui. Por exemplo, vou entrar nessa notícia aqui. Você viu agora como já mudou, ele já começou a carregar, e consequentemente a velocidade aqui na tela acabou sendo modificada também, porque está aparecendo em tempo real o quanto eu estou utilizando. Outra coisa maneira, eu já mostrei para você que levantando, você consegue assim acender a tela sem aparecer, sem apertar realmente nada. Mas é possível com dois toques também, você ligar a tela e apagar ela, que eu vou te mostrar isso agora. Vem aqui em configurações, e tem essa opção aqui dentro de tela de bloqueio. Você vem aqui dentro, depois você vai ter essa função bem aqui, toque duas vezes para ligar a tela com o dispositivo bloqueado. Então quando ele está bloqueado assim, se der dois toques, ela vai acender, dois toques, ela apaga, não precisa apertar nada. Só dois toques rapidinho, digamos que você quer ver uma notificação, quer ver ali a hora, você consegue fazer isso de forma super rápida e de forma super prática. Agora a dica de ouro para quem curte jogos, hein? Quem ficou até o final, conseguiu esse bônus que eu vou mostrar agora aqui para você. Você agora já é administrador, então você tem uma funcionalidade a mais. mais aqui, como eu já lhe mostrei, que é opções do desenvolvedor. Aqui dentro de opções do desenvolvedor, temos a função Power Monitor. Ela demora um pouquinho para achar, é assim mesmo. Temos tantas funções aqui dentro que você tem que ficar procurando. Encontrei, ó, Power Monitor. Nós temos três opções aqui. Essa primeira, que é a que eu quero mostrar para você. Olha só, aqui está aparecendo para a gente, deixa eu colocar um formato ao qual não fique com cores parecidas. Aqui ficou legal. Olha só, perceba que aqui nós temos essa área aqui, eu mostrei um FPS em tempo real. Então, por exemplo, dentro de um jogo, eu vou entrar num joguinho aqui, vou entrar em Gage Impact. Ó, eu vou entrar aqui em Gage Impact e você vai ver que ao longo do tempo, esse FPS vai mudar. Tá, aquele FPS inicialmente era o FPS de tela normal, mas agora nós teremos também o FPS em jogos, tá viu? Ele já converteu em um só e agora o FPS foi para zero e ele vai mostrando em tempo real como é que fica. Se você quiser ter mais detalhes sobre teste de jogos aqui no Redmi 12C, no canal também tem vídeo. Tá vendo? Está sempre sendo modificado. Então, é uma maneira de você poder ter em tempo real o FPS, não precisar baixar nenhum aplicativo. O próprio aparelho traz isso para a gente e essa dica vale o seu like, não é possível. Se você não deixou até agora, agora é o momento de você deixar a sua curtida. Vou ficar muito feliz de ver a sua participação. E aí, se impressionou? Teve coisas novas que você aprendeu do Redmi 12C? Queria saber algo a mais? Deixa aí para mim nos comentários, possivelmente possa ser que esteja na parte 1, muitas das coisas que você está querendo. Dá até uma olhadinha lá no outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse daqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.